Aê, olá meus entusias! Estas erva-afetivas, Renilson, por aqui e hoje com o quadro Puff Puff Prosa. E nesse quadro, como vocês já sabem, a gente vai estar trazendo um monte de pessoas para estar conversando aqui com a gente. E galera, sem mais delongas, a gente está aqui com o excelentíssimo e queridíssimo Patrick. Então se apresente aí com a galera. Meu nome é Patrick, Belo Medeiros Ferrer, sou advogado, trabalho aí faz cinco anos apenas com causas relacionadas à área da cannabis. Estou muito feliz aqui pelo convite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre tudo e mais um pouco, quem sabe. E tentar aí tirar um pouco das dúvidas que a galera tem, que o Renan e vocês elaboraram para nós. Para a gente aí estar trazendo um conteúdo bem bacana para vocês. Então galera, para começar essa entrevista, por que que você foi decidir ser advogado? Conta para a gente. Olha, meu querido, esse daí foi uma pergunta assim, bem complicada, porque eu sempre tive essa vontade de fazer justiça. Tive ligado também essa área também do crime, mas também gosto muito dessa parte legal. Da parte mesmo de saber que você tem os seus direitos, também tem os seus deveres. Mas que a gente pode ajudar muita gente apenas com o nosso conhecimento. E a cannabis, ela ainda se encontra legalmente num vácuo jurídico, onde a nossa Corte Suprema, o STF hoje, eles já estão discutindo sobre a inconstitucionalidade do nosso artigo 28 da lei de drogas, que é justamente o que pega muito na nossa sociedade, o que a gente pode ser conduzido com a delegacia, ser constrangido, sofrer... Sim, você que deve estar assistindo aí, talvez já assinou o 28, né? Sim, com a Corte Suprema da Poetê. E assim, hoje no Brasil, alguns estados ainda estão mais atrasados nessa questão, pois ainda é necessário você, se você é pego com uma substância ali, intorpecente, você é conduzido com a delegacia, você tem que assinar um termo circunstanciado, você vai ser incomodado, muitas vezes você, dependendo, pode apanhar, dependendo do lugar que você... Com certeza, comer a cota... É, assim, várias coisas assim desagradáveis para quem apenas ali é pego com uma substância intorpecente, não tem ali nenhum fim de traficância. Muitas vezes, o próprio que a gente estava conversando agora há pouco, antes de entrar, né, para gravar, é muito difícil a gente viver num país onde a gente ainda é recriminado por... principalmente por causa do uso de uma planta, em que a gente sabe que tem diversos efeitos medicinais, existem diversos usos, mas a gente sabe que até mesmo o uso adulto, o uso social, ele, o dano trazido para a sociedade com ele é muito pequeno, e o que a gente poderia trazer na questão de recursos, empregos, desenvolvimento, na cannabis, não só nessa área, mas também na parte industrial... A gente foge, então, a gente está 100 anos atrasado, assim, infelizmente. Ainda bem, parece que a nossa geração está dando uma mudada, mas, cara, parece que da minha geração ali dos meus pais para trás, tem uma mente tão fechada para o que a cannabis é. Se não me engano, foi nos anos 20 que a cannabis, ela entrou para a lista que era mais perigosa do que o ópio. Isso é uma besteira, né? Porque tudo isso, e na nossa história, isso daí é graça também a um lobby de um brasileiro, que também bateu, né... Foi um delegado, doutor, uma coisa assim, não lembro certinho dele. E bateu isso lá na história também, quando estavam discutindo isso internacionalmente, o perigo das drogas. Fazer, né? Promover drogas, né? A gente sabe que todo ano aí a guerra das drogas está dando de 10 a 0. As drogas estão dando de 10 a 0 na guerra, né? Então, a gente sabe aí que, na questão legal para nós, que ainda estamos vivendo isso, o que a gente tem que torcer hoje é para o nosso Supremo Tribunal Federal julgar de maneira mais rápida possível essa questão, que é uma questão que vai tirar o Brasil dessa lama, assim... Sim, vai afetar positivamente a saúde pública, né? A gente podendo estudar, podendo manipular, regulamentar a canábis. Na sua opinião, você acha que quem é contra a legalização é a favor do tráfico? Indiretamente você vai estar sendo. Por mais que você fale, ah, não, o meu contato, o meu dealer, ele planta na casa dele, não tem nenhum envolvimento, é tudo limpo. Mas, assim, só existe o tráfico porque existe a criminalização, o descontrole ali. O Estado não regula aquilo de uma maneira que deveria. Sim. A partir do momento que isso foge do controle do Estado e entra na margem da legalidade, você está sujeito a consumir... Exato. A gente tem um bom exemplo... Um dos maiores exemplos, acho que foi a Lei Seca, que teve a Lei Seca, que teve de alambique sendo construído. Sem tirar de remédios de farmácia, sei lá, um Rivotril, que hoje é legalizado, faz uma quantidade, faz mal pra caramba pros órgãos e tudo mais. E tá ali, né? E, assim, por mais mal que o Rivotril faça pra saúde, pro uso que as pessoas fazem, ele tem uma regulamentação. A Anvisa regulamenta ele, a produção dele, como que ele é armazenado, como que é a produção dele do início ao fim. Desde quando ele nasce lá, sei lá, um comprimidinho e vai sair lá na caixinha bonitinha na farmácia. Tudo isso, tudo isso o Estado regula, regulamento. E pra Cannabis, eu não vejo, assim, algo que já tá indo nesse sentido na questão legal, porque as resoluções que a Anvisa publicou, elas já trazem a Cannabis mais pra perto dos medicamentos de uso controlado. A própria RDC-327, ela já deixa, o médico que precisa prescrever medicamentos à base de Cannabis, no caso, o Cannabidiol, ele dá uma receita que é a mesma receita do Rivotril, a receita azul tipo B. Então, é a mesma coisa que você chegar na farmácia lá, eu quero comprar um Rivotril. E se você vai chegar e comprar um medicamento à base de Cannabis, é a mesma coisa. O único probleminha é que no nosso Brasil, esse medicamento tá ao custo de 2 mil reais. Então, pra você obter um frasco de 30 ml a 2 mil reais, e muitas crianças utilizam no tratamento, as pessoas utilizam 2, 3, 4 por mês, como que você vai manter um tratamento desse, ganhando 1.200 reais por mês? Até partindo do princípio dessa conversa dos olhos e tudo mais, eu trago essa nova pergunta. Você acha que com os olhos de CBD, a gente vai ver algum avanço na legislação? Então, graças a Deus, a gente tá vendo desde 2014, 2015, o que aconteceu? Em 2014, houve um lobby muito grande por parte da comunidade canábica, pra que fosse, então, regulamentado pelo CFM, o Conselho Federal de Medicina, a questão da Cannabis. Porque até mesmo aquele filme ilegal da família Fisher foi um filme muito importante pra essa regulamentação, porque foi um filme que conta a história de dois pais que traziam ilegalmente dos Estados Unidos medicamentos à base de Cannabis para a filha deles, que tinha crimes convulsivos, e o que aconteceu? Eles foram acusados de tráfico internacional por estar trazendo essa substância e tiveram um problema muito grande, até que insistiram muito e a lei mudou, a Anvisa começou a se movimentar, o CFM pegou e criou uma legislação autorizando que médicos, psiquiatras, a prescrevessem medicamentos à base de Cannabis em caráter excepcional, isso em 2014, no final de 2014. Começo de 2015, a Anvisa liberou outra resolução aprovando a autorização de importação, ou seja, eu poderia importar produtos à base de Cannabis, então isso foi algo recente, temos seis anos disso, e foi muito legal que de 2016, só em 2020 a gente teve uma nova resolução que ajudou ainda mais as pessoas que dependem dos medicamentos à base de Cannabis, que então facilitou essa autorização de importação. E em 2021, no final de 2019, perdão, o que aconteceu, um ano antes, a Anvisa pegou e abriu o mercado da Cannabis, ou seja, hoje é possível você comprar medicamentos à base de Cannabis em farmácias com prescrição médica, ou seja, você precisa só ir no médico, obter uma receita e você já vai comprar esse medicamento da farmácia. Para um médico prescrever Cannabis, ele precisa ter algum curso ou só o fato dele ser médico ele consegue... Então, isso é uma questão muito legal, assim, porque é uma questão você que o médico está assistindo, você pode prescrever, fique tranquilo. Existe uma resolução em 2014 que limita para determinadas classes de médico, só que o ato médico, a liberdade da medicina, o exercício da medicina, ele é... Para você que é médico, você consegue fundamentar a prescrição do medicamento à base de Cannabis. O médico, ele tem essa liberdade de falar que se você está em tratamento com Cannabis e está tendo bons resultados, ele até pode escrever isso. E essa resolução de 2014 que limita os médicos à prescrição dos medicamentos à base de Cannabis só para psiquiatras e neurologistas, isso daí não... Hoje em dia não se sustenta porque é uma resolução que, além de tudo, ela já está defasada, já está vencida, ela tinha uma... Ela deveria ser revista de dois em dois anos, só que já faz alguns anos já que ela não é revista. Da mesma forma que a própria resolução, as resoluções da Anvisa, que eles já viram que nesses anos, faz agora dois anos quase, dois anos praticamente, que já teve essa legislação, o número de autorizações de importação disparou mais de 5 mil por cento, mais 5 mil autorizações, né, perdão. Tem muita coisa. O Brasil hoje, nesse cenário, para nós, a gente tem que pensar muito bem para onde a gente está indo na questão dos nossos governantes, porque o povo ainda tem que saber que ele que diz, ele que tem a palavra. E se a gente ver que a gente tem algo em nossas mãos que pode gerar muito dinheiro, gerar muito emprego e ser algo que vai quebrar um tabu, né, nessa sociedade, principalmente que você falou de pessoas que estão lá nos rincões aí do Brasil, que desconhecem totalmente o poder da canábis. Então, para nós, isso é muito importante que a gente divulgue essas informações, tenha essas conversas, mostre para os médicos, mostre outros médicos que já estão trabalhando na área clínica com isso e estão tendo bons resultados. A história já até ensinou a gente que o pretexto para criminalizar a canábis foi para punir e trazer mais mortes a pretos, a asiáticos, a mexicanos, e isso num contexto mundial. E isso, gente, já vai dar um século que estamos repetindo esse padrão, repetindo o padrão de morte. Bandido bom é um bandido morto. Ele fuma maconha, ele é criminoso, tenho que matar ele. Galera, a partir do momento que agora a gente começou a enxergar que a medicina, que a canábis não é aquilo que estava fazendo você acreditar, essa é a hora para dar um passo e entender que a nova medicina da parada vai ser a canábis. A canábis, a canábis, ela está vindo para desmistificar. Qual seria o cenário ideal para você hoje aqui no Brasil? Olha, o cenário ideal seria o Estado regulamentando e descriminalizando, principalmente, o uso dessa substância, regulamentando a questão da produção, igual a gente falou, para o Estado não ter esse controle, não ficar, e que isso não se confunda, ficar na mão do Estado. Igual, às vezes, tem certos países, igual a Itália mesmo, que o Exército cuida, os militares vão cuidar da nova maconha. Não, mas daí é assim, tem que ter uma regulamentação, o cenário ideal é que isso saia dessa questão criminal, que isso não esteja mais vinculado à questão de polícia, mas sim à questão administrativa, questão de proibição, igual o tabaco. O tabaco é proibido você fumar em lugar fechado. Existem lugares, tabacarias, que são autorizadas a consumir o tabaco. A canábis, da mesma forma, a canábis, ela estando fora dessa margem, fora da lei, na questão criminal, ela vai ter infinitas atividades. O Brasil, como o brasileiro é criativo demais, ele vai mudar o mundo. Nós vamos ser, né, todo mundo vai querer vir para cá. Sim, eu acho que com certeza. As associações canábicas, elas têm qual propósito? As associações do paciente canábis medicinal, elas são importantes nessa questão de reunir as pessoas que dependem dessa substância, fazendo uso dessa planta de poder, e também ensiná-los a como, desde a produção, desde o cultivo, até mesmo a extração, até mesmo as pessoas compartilharem informações sobre tratamento, sobre técnicas, seja de cultivo ou mesmo de extração, para você mesmo ter a possibilidade de produzir o seu próprio medicamento. Isso que é o mais importante. Isso que as associações, elas, para isso, assim, o propósito delas seria justamente esse, democratizar o acesso ao tratamento com canábis. Nossa, que legal. Nossa, isso seria o ideal, né? Não compre plant. Então, e é muito interessante que aqui no Brasil existem algumas associações que são mais conhecidas, igual a Brassi, lá no Nordeste, a Pepe, aqui que fica também no Rio de Janeiro, também ali em São Paulo, mas também a Malélia, ali em Marina, em São Paulo. Aqui em Curitiba, nós estamos também fundando a Associação Flor Verde, que também será uma associação que vai pretender democratizar o acesso aqui às pessoas de Curitiba, região, que precisam, e também aqui do Sul, que precisam fazer o uso dessa substância, e também, e não sabem nem por onde começar, não tem, às vezes, muitas vezes, não tem referência de um médico, de um prescritor, não sabem um advogado que pode judicializar a demanda dessa pessoa. Hoje em dia, entrando brevemente nessa questão das associações, as associações, as pessoas que dependem do tratamento de canábis, igual a gente falou que é um tratamento muito caro, elas, muitas vezes, elas não sabem que elas têm o direito de conseguir judicialmente o custeio desse tratamento, seja contra o SUS ou seja contra o Estado. Isso é muito importante, que muitas pessoas que não têm condição financeira de custear esse tratamento, elas peguem, elas procurem ou o Ministério Público, ou a Defensoria Pública, ou procurem um advogado especializado nessa área, para que ele possa conduzir certinho em todos os trâmites, desde a obtenção ali da consulta, a autorização da Anvisa, passando, entrando com a ação judicial, para que você possa, então, tentar ver se você consegue esse custeio, porque é muito difícil ainda, infelizmente. O Estado faz de tudo para que você não consiga esse tratamento, então a gente vê casos ali que são óbvios, que a criança precisa daquele tratamento, crianças autistas, crianças com mais de 100 combustões ao dia, e o Estado faz de tudo, vai até Brasília para não liberar essa medicação. Então, fica assim a nossa conversa, terminamos o nosso Puff Puff Prosa, com o nosso queridíssimo Patrick, uma honra, um prazer imenso ter você aqui. Se você gostou desse episódio, deixe nos comentários, deixe teu like, não esquece de se inscrever no Canabilizando, compartilhar para geral, compartilha para médicos, compartilha para todo mundo da área da saúde, para todo mundo da área da família, e para todo mundo da área da fumaça, que eles vão gostar. Ativa o sininho também. É isso aí, ativa o sininho. E outra, galera, só para não perder a manha, segure e solta. E aí E aí E aí